Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais do kit anti-acne profissional da Estratos da Terra. É um kit que vai ajudar no controle de oleosidade, vai desobstruir e diminuir a dilatação dos poros, tem ação detoxificante, antioxidante, ação anti-inflamatória, o que é excelente pra aquelas peles mais irritadas, com acne, e também vai auxiliar na uniformização do tom de pele, além de fortalecer barreira cutânea. Pra quem ainda não sabe, nós temos cupom de desconto no site da Estratos da Terra, basta colocar Yamazaki 10 pra você garantir 10% off. Eu vou mostrar agora tudo que vem aqui nesse kit e depois eu mostro também na prática. Esse kit é composto por 5 produtinhos, começando aqui pelo sabonete detoxificante da linha Dermosoft anti-acne, ainda dessa linha eu tenho aqui o tônico equalizador, tem uma máscara anti-oleosidade facial que vem nesse potinho, de 180 gramas. Aqui eu tenho o peeling secativo, que eu vou mostrar na prática como que nós podemos aplicar, e depois também o serum equilíbrio total, que dá pra fazer associações. Eu vou mostrar agora tudinho como que nós podemos aplicar na prática. Vamos começar higienizando a pele com o sabonete detoxificante Dermosoft anti-acne. Aqui nós vamos fazer diferente. Eu vou aplicar o sabonete como se estivesse aplicando uma máscara, vou aplicar em toda a pele do rosto e deixar agir por 10 minutos. Esse produto contém argila verde, que é rica em zinco, controla o excesso de oleosidade, remove impurezas e ajuda a desobstruir os poros, contém biodetox, que tem efeito antipoluição, protege a pele do estresse oxidativo, tem melaleuca nanoencapsulada, que vai reduzir a vermelhidão e tem o efeito bactericida, e tem a argila baunilha, que vai evitar a formação das manchinhas. Após os 10 minutos com o produto na pele, eu vou pegar o tônico equalizador, também na linha Dermosoft anti-acne. Vou borrifar e massagear. O tônico vai emocionar a máscara, higienizando ainda mais a pele e detoxificando. Depois de massagear, eu vou remover o produto com uma gase seca. Se sentir necessidade, pode usar um algodão umedecido em água. Em seguida, borrifa o tônico novamente sobre a pele e espalhe. Nesse produto, contém o acneol, que são combinações de ativos com foco no controle da oleosidade e inflamação. E também tem a aloe vera, que vai auxiliar na cicatrização, diminuir a irritação e também a vermelhidão. Agora nós vamos para o peeling secativo. Eu vou aplicar sobre toda a pele do rosto e deixar absorver por alguns segundos. Não precisa remover. Esse peeling é composto por ácido mandélico, glicólico e salicílico. Juntos, trazem a ação secativa, desfoliação superficial, controle da oleosidade, redução das bactérias, que são responsáveis pela inflamação, vão diminuir o inchaço e a vermelhidão. Além de também evitar sequelas como cicatrizes e hiperpigmentações pós-inflamatório. Logo em seguida, nós vamos aplicar máscara anti-oleosidade e que também vai ter o objetivo de oclusão. Deixo ambos agindo por 15 minutos. Nesse produto, contém argila verde, argila baunilha, que vai controlar a oleosidade, combater edemas e nutrir a pele. Tem o óxido de zinco, que vai formar um filme protetor entre a pele e o meio externo, formando um filme oclusivo mesmo e fazendo com que potencialize a permeação dos ativos. Após dar o tempo, remova com algodão e umedecida em água. Nesse momento, caso você perceba que a pele precisa de um auxílio para secar as acnes mais rapidamente, para ajudar na cicatrização, você pode usar o aparelho de alta frequência. Para fechar esse tratamento, nós vamos usar o Serum Equilíbrio Total e deixar a pele absorver. Não precisa remover. Nesse produto, nós temos presente o Acneol, que contém 8 ativos, que vão trabalhar nos principais fatores envolvidos no tratamento da acne. Tem duas formas de ácido salicílico, que promovem esfoliação nos poros e na superfície da pele. Tem a versão vetorizada, que inibe as reações inflamatórias. Tem zinco, que controla a oleosidade excessiva. Os extratos de aloe vera e acássia, que diminuem as irritações e a vermelhidão da pele. Tem enxofre, que tem ação secativa. O extrato de lúpulo e a melaleuca vão reduzir a formação da acne e controlar a oleosidade da pele. E além disso tudo, o Serum ainda contém nanomelaleuca, que tem ação antibacteriana e antifúngica, que vão fortalecer as defesas do organismo e auxiliar no controle de bactérias. E para fechar, também tem nanoresveratrol, que tem efeito iluminador na pele. Vai prevenir as hipercromias, além de ter também ação antioxidante. Após absorver o Serum, resolvi aplicar o LED vermelho, com o intuito de regenerar a pele e diminuir a inflamação da acne. Prática feita! Essa foi a aplicação do kit profissional anti-acne. São produtos veganos, hipoalergênicos, livre de parabenos. É um tratamento indicado tanto para a acne adulta, como também para a acne hormonal. E vai trabalhar mesmo nas principais causas que levam ao aparecimento da acne. Durante a minha prática, a minha paciente não relatou nenhuma ardência, nenhum desconforto. Por mais que tenha peeling durante o tratamento, não é aquele tratamento que vai gerar descamação. E logo que eu iniciei, é um ponto bastante importante aqui de falar, eu gostei muito do sabonete barra máscara, que é esse aqui, dois em um, que eles pedem para aplicar e deixar agir mesmo como uma máscara para ter a ação detox. Então, isso aqui foi muito diferente. Outro ponto, gostei muito da possibilidade que eles dão de associar a eletroterapia. No caso, vocês puderam ver aí que eu associei o LED, o LED vermelho, após aplicar o Serum Equilíbrio Total. E outra opção que eu também poderia escolher era o LED azul, ou então as microcorrentes. O laser eu ainda não tenho aqui. Mas se você estiver aí, saiba que você também pode associar. Quem aí já usou? Me conta nos comentários. Não esqueça também de deixar o like para mim, porque isso me ajuda muito, de se inscrever no canal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais um protocolo. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri